A Biblioteca Pública de Governador Valadares completou 62 anos de existência, olha só! Para comemorar a data que coincide com a Semana Nacional do Livro, atividades culturais são realizadas na cidade. A reportagem cultural está aqui, pode balançar. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é celebrada entre os dias 23 a 29 de outubro. O objetivo é incentivar a leitura e valorizar as bibliotecas. Em Governador Valadares, o Centro Cultural Nelson Mandela e Biblioteca Pública Municipal Professor Paulo Zap prepararam uma programação especial. Visitas guiadas, acervos literários de obras raras, além de exposição de livros na Feira de Arte Moderna. A biblioteca é saindo do seu espaço para levar conhecimento para outras escolas. No sábado nós vamos estar lá na feira, levando o nosso acervo antigo para a exposição. A biblioteca tem aproximadamente 110 mil livros. Em torno de 30 obras são emprestadas por dia. Os gêneros mais procurados são a autoajuda e a literatura. Rafaela frequenta regularmente a biblioteca. A estudante criou o hábito da leitura desde que era criança, sempre incentivada pelos pais. Atualmente ela lê cerca de três livros por mês. Em casa tem até disputa de quem ler mais. Eu costumava ler mais vezes, mas agora com a carga de estudos maior, né, vem frequentando com menos frequência. Mas ler em casa é meu ponto chave. Nesta semana a biblioteca também comemora 62 anos. O local ficou bastante movimentado, o que deixa Júnior bem feliz. Foi uma emoção muito grande porque eles chegaram e conheceram a biblioteca e veram que aqui, tantos livros, nós somos quase 110 mil livros aqui de todas as áreas e sim, o encontro com eles foi emocionante. Júnior enfatiza, a leitura é fundamental para o desenvolvimento. A importância da leitura é promover o autoconhecimento intelectual, porque através do conhecimento ninguém te tira e as pessoas abram a mente para o mundo. Graças a Deus eu tenho um hábito de leitura, né? Graças a Deus, isso é muito bom.